Então vamos lá pessoal, como que vai ser hoje? Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre numbers? Yes! Então vamos continuar com esses números, vamos rever e depois fazer uma atividadezinha com eles. Então vamos lá, preste atenção ó, one, remember, lembra? One, two, repeat, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Viu só? Vocês lembraram do vídeozinho que nós assistimos? Então esses são os numbers, vamos repeti-los? Então vamos, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yes, very good, muito bom. E vamos então dar uma olhadinha na atividade que nós vamos fazer hoje, é a seguinte, então olha só, está vendo a nossa atividade aí? É a atividade do Jardim 2, olha só, nós vamos fazer o seguinte, está vendo nós temos aqui alguns saquinhos, né, que estão vazios, mas tem uns numbers do lado deles, vocês receberam essa atividade impressa, tá bom? Então olha só, vocês vão vir e colocar a quantidade de numbers, por exemplo, aqui ó, five, cinco, então eu vou vir colar cinco bolinhas de papel aqui, pode ser bolinha de papel feito de papel crepom, de qualquer outro papel, tá bom? Você pode fazer as bolinhas e colar five, cinco aqui, three, three, six, six, four, four, two, two, dois, então vocês vão colando a quantidade indicada em cada saquinho as bolinhas de papel dentro aqui do desenho, tudo bem? E esse aqui nós vamos pontilhar o number one, olha, o number one, eu vou passar o lápis por cima da linha pontilhada para escrever o number one, e depois eu vou colorir se você quiser, e aqui eu tenho uma giraffe, uma girafa, ó, então nós vamos colorir a nossa giraffe, ok? Então vamos lá pessoal, vamos trabalhar os números e aproveita para colorir um pouquinho o seu desenho, então um abraço, até a próxima, bye bye!